Esse é o seu canal DJ, o som que você vê, opa, só dá uma fechadinha aqui, por favor, aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê, tamo junto por aqui, com o meu brother aqui, cara, meu, sensacional, Benhor, que que é isso, cara, grande Dudu, meu, parabéns pelo set, sensacional, tá, Eduardo Nunes, que é residente da Movie, isso, lá em Santa Isabel, aonde eu estava agora há pouco, bicho, ah, meu amigo, sensacional, fala um pouquinho da casa lá, bicho, como é que tá? Pô, a gente tá abrindo todos os sábados e tendo projetos diferentes toda sexta. Isso, e aí, como é que tá, é, tocando? Todos os gêneros, você pode imaginar. Todos os gêneros? Até a Xé. Tá lá, é nada, é mesmo, cara, é, cara, é, mas ali é bem legal, a rapaziada é bem eclética, curte, né, e o set que o cara vem apresentar aqui, cara, não tem, não tem o que falar, bicho, pelo amor de Deus, o cara tocou, enjoy the science, bicho, aí não tem condição, né, mano, meu, pirei, eu pirei. É, não, cara, é, não, cara, ele, a cara desse menino, bicho, ele é, filho do Barretta, filho do Barretta, sobrinho do Celsinho Rousset, tá? Primo do Luizinho, primo do Luizinho, e primo do Benhur, bicho, é, sensacional. Benhurzão também tá por aqui, Benhur que é residente aqui também da casa, na, em todas as sextas-feiras aí, na última sexta-feira do mês, tá o Benhurzão aqui com a dona rapaziada, e trouxe esse menino aqui que é, revelação, lá em Santa Isabel, meu, sensacional o seu set, não tem nem o que falar, bicho. Valeu. Parabéns, entendeu, meu, cria de, cria do Celsinho, não tinha, não tinha, não tem que ser melhor, né, meu. A sementinha do mal. E o que, e a simpatia desse cara, velho, meu, é, sensacional, brigadão, cara, prometendo voltar mais vezes, tamo junto, beleza? Só marcar que tamo aí. Belezinha. Ah, não, tem que dar o toque. Não, tem que mandar um salve aí pro filho do Paraíba. Nossa, mas um salve, um salve, um salve, um salve. Um salve é 105, cara. Ô, aparece aqui, pô, ô, ô, filho do Paraíba. Cadê o filho do Paraíba? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aparece aqui, ó, aparece aqui, senão ele não dorme. Aí, ó, pronto, apareceu, bicho, apareceu. O bicho é tão grande que nem cabe na tela lá. Ah, e o detalhe, bicho, eu tô me sentindo, eu que sou alto pra caramba, né, cara? O Papa Smurf? É, aqui é Brasil, bicho. Aí, ó, é verdade, aí, ó. Verde, amarelo, azul. Vem, 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 vem. Ah, é, você tá filmando, bicho. Filma a câmera. E hoje tem movie? Hoje tem. A partir de que horas? Das 11h30. A partir das 11h30, tocando todas as vertentes aí pra adorar o rapaziada lá de Santa Isabel aí. Melhor da dance, da house, do flashback. De tudo. Erro. Sensacional. Você, Celsinho Rossetti, que mais? O filho do... Do Paraíba? O filho do Paraíba? Ah, tá, ele tá junto. O Eduardo, o Eduardo também. O Eduardo não aqui. E toda a rapaziada ali fazendo aquela superfeça. Ben Ur também vai tá por lá, com certeza, né, velho? É o cara de Santa Isabel, meu irmão. É, desse jeito. É, o King of the Ben Ur. É, então tá tudo certo. Beleza, meu amigão? Valeu. Aproveitando voltar outras vezes. Muito obrigado mesmo, meu dedo. Valeu, valeu. Eu que agradeço, pô. Junto com a rapaziada aqui. Cara. É o filho do Paraíba. É o filho do Paraíba. É o filho do Paraíba. Vamos ver esse menino aqui tocando também. Meu, o que eu acho mais gostoso, cara, é que ali em Santa Isabel, os caras acabam descobrindo a rapaziadinha aí. E a rapaziadinha representa, cara. Isso que é legal. Isso que é legal, tá? E a rapaziadinha vem pra cá, pro canal DJ aqui. Meu, a gente vai fazer, né, bicho? Não tem condição. É desse jeito. Ah, o cara tá tossindo aqui. Ave Maria, bicho. Então obrigado. Obrigado, Matrô, rapaziada aí, beleza? Próximo no Soca Disco aí, DJ Kleber Estancari, trazendo muita coisa boa. É, com o pezinho machucadinho aí, mas o cara também representa demais, hein, bicho? Dando toque, Matrô, rapaziada. Da manhã a gente tá, eu, o Christian Pinheiro, a Débora, toda rapaziada, a gente tá lá na Parada Gay. Lá na... Isso, lá na décima nona aí. Isso, isso. O Lucasão, a gente tá no carro 15. Nós estaremos no carro 15. No carro 15. Então o rapaziada aí tá convidado a comparecer lá na Avenida Paulista aí e curtir essa super festa, beleza? E o Mickey vai tá lá no Arouche. Isso. E depois, no final, tem o Mickey também, grande DJ Mickey lá no Arouche. A gente vai tá junto com a rapaziada aí fazendo essa super festa. É desse jeito, meu irmão. Esse é o seu canal DJ, o som que você vê. Brigadão, moleque. Brigadão, você também, bicho. Tamo junto. Beleza? Benhur, obrigado pelo suporte. E toda rapaziada de Santo Isabel. Meu, é nóis. Beleza? Esse é o seu canal DJ, o som que você vê. E aí E aí E aí Obrigado.